Olá para todos eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte vamos agora para mais uma aula da nossa paisagem o posicionamento, bota aqui para diminuir essa luz o posicionamento da tela continua a mesma as tintas continuam a mesma já passamos aí a fase 3 e agora nós vamos para a fase 4 nessa fase você já pode tentar terminar o quadro se você quiser a tela já está totalmente seca não está mais melando esse branco aqui já foi de outra coisa que eu me sujei mas aqui já secou e o amarelo parece que está melando um pouquinho mas é bem pouco mas aí não vai atrapalhar em nada não só que agora você vai introduzir essa cor essa cor que não tinha antes que não tinha antes agora sim, agora ela vai entrar esse é o branco de titânio número 102 eu vou colocar ele aqui e eu vou colocar também um pouco mais do azul do céu que é o azul cobalto olha ele aí 66 azul cobalto eu estou gostando bastante eu estou gostando bastante da participação de vocês vocês estão participando bastante aí da aula bastante comentários não parem de comentar não parem de curtir não parem de compartilhar o canal também deu uma crescida bem legal tem crescido bastante esses dias em poucos dias ganhamos quase 29 seguidores eu tenho muito que agradecer a vocês beleza muito obrigado e continuem continuem assistindo continuem pintando continuem compartilhando pronto já temos aqui as cores agora eu vou começar a parte de cor ok então aí já está tudo seco e eu vou trabalhar aí a parte do céu vou trabalhar a parte do céu então vou pegar o pincel aí o número 10 vou encostar esse pincelzinho aqui vou pegar o número 10 beleza está ele aqui se você quiser pintar puro dá para pintar puro agora vai vai amarrar um pouquinho mas eu não vou pintar puro não vou diluir um pouco eu vou subir aqui a paleta porque eu vou misturar usando esse espaço então eu vou usar aqui preste atenção o branco o azul cobalto eu vou dar aqui um toquezinho de nada no vermelho pegar um pouco mais de azul na parte de cima olha só branco azul um pouquinho de vermelho cobalto e um toquezinho no verde esmeralda beleza vermelho azul azul branco vermelho e um pouquinho de verde aí você vai pintar aqui eu já estou pintando direto eu nem estou mais colocando o diluente tá eu já vou direto mesmo porque essa tela é uma tela mais lisa aí dá para fazer isso mas não é todas as telas que dá não tá não é todas que dá essa daqui dá mas não são todas que dá essa tela vai ficar muito bonita porque esse tecido ele é um tecido profissional tá é um tecido profissional isso vai fazer muita diferença no acabamento eu vou colocar um pouco de azul por aqui e vou perceba que eu só coloquei aqui dois dedinhos cada vez que eu vou descendo eu vou eu vou mudar a cor então vou pegar aqui bem no finalzinho para não encobrir e vou dar uns toquezinhos de azul com o bico do pincel dentro da árvore para deixar a árvore bem vazada se a cor acabar como acabou aqui você volta no branco pega mais branco pega mais azul cobalto pega mais alizarim crison pode ser carmin desculpa isso não é alizarim isso é carmin né carmin e pega um pouquinho do verde esmeralda pronto aí você consegue repetir a cor que estava antes e você vai pintando essa parte de cá pega bem aqui no finalzinho do pincel porque diminui aí a a o movimento da mão a mão mexe menos tá porque aumenta o ângulo de movimento e diminui as chances de lesões tá porque você vai mover menos a mão pincelada aleatória para todas as direções não pinta em uma direção só geralmente quem está aprendendo gosta muito de pintar na horizontal né mas não é para pintar na horizontal é para pintar em todos os sentidos tá todos os sentidos olha só pronto agora aqui você vai acrescentar mais branco vai ter azul professor vai continuar tendo azul mas menos azul diminui a quantidade de azul branco menos azul aí você vai botar a quantidade um pouquinho maior de vermelho e uma quantidade um pouquinho maior de verde aí já vai vir uma cor diferente tá aí você já ó já desce mais dois dedinhos para cá e você já entra também por aqui por dentro já entra por aqui percebeu que agora já é uma cor mais clara não percebendo aí percebeu que eu também não coloquei nuvem vamos deixar a parte de nuvem para depois beleza olha aí quer dizer eu falo depois mas dá para colocar até daqui a pouco se quiser agora você vem aqui e dá uma esfumaçada que é o encontro entre a cor mais escura e a cor mais clara agora você vai clarear mais ainda vai usar mais branco do que usou antes bem mais branco deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de branco agora eu estou pintando direto acrescentei aqui a quantidade de branco bem maior eu vou substituir o verde pelo amarelo vou colocar o azul vou pouco tá pouco azul vou colocar o vermelho sim vou colocar o vermelho só que agora no lugar do verde eu vou dar um toque aqui no amarelo eu já vou entrar aqui no amarelo aí já venho com mais cor uma cor mais clara ainda aqui perceba que nessa nova cor no lugar do verde eu já trabalhei com amarelo tá não tem muito espaço para pintar agora eu vou usar mais branco e já vou entrar com mais amarelo nem vou colocar mais as outras cores e vou dar um toquezinho no vermelho não vou nem colocar mais azul e venho para essa última camada aqui trabalhar aqui um pouquinho mais amarelinho e vou jogar aqui no final pronto olha aí o céu como ficou beleza se você quiser você vai lá no pano limpa o pincel e vai esfumaçar aqui os encontros tá se quiser fazer nuvem agora faz se não quiser deixa para depois tanto faz beleza não tem problema deixar para depois vou fazer agora agora a gente vai trabalhar essa parte aqui da mata tá que são as mesmas cores do céu só que agora com menos branco as cores do céu só que agora com menos branco como é que é faz aqui dentro mesmo não precisa nem mudar de cor você pega aqui o azul agora bem mais azul do que antes do que eu coloquei no céu no branco tá vendo no branco mais azul aí você vai colocar o vermelho mais vermelho do que colocou no céu também e um pouco mais de verde do que também colocou no céu pronto aí você vem aqui ó e coloca para essa mata um pouco mais distante perceba também que eu vou respeitar aquela parte ó uma cor mais clara em cima eu não vou pintar ela toda e uma mais escura embaixo a mesma coisa que eu fiz no céu só que o céu foi o contrário o céu escuro foi em cima o claro foi embaixo nas árvores o claro vai ser em cima e o escuro vai ser embaixo a mesma coisa só que você vai inverter né inverter aí eu vou limpar o pincel no plano limpei o pincel no pano agora eu vou pegar uma quantidade maior de azul meu azul aqui já está se acabando eu vou retocar aqui o azul e volto para a mesma mistura azul o carmim e o verde são só três cores por isso que é tão fácil tá se fossem muitas cores tudo bem mas não são perceba que são só quatro cores e o branco então aqui eu coloquei ó aí eu já venho aqui para baixo isso da mesma árvore vou ter uma cor mais clara em cima e uma mais escura um pouco escura embaixo se quiser dar um toque de amarelo aqui até pode tá ou quiser colocar a quantidade maior de vermelho também pode então perceba que eu tenho uma cor mais escura na parte de baixo e uma mais clara na parte de cima invertendo a questão lá do céu né isso aqui vai dar perspectiva tonal e linear tá não usa nenhum roxo tá não usa nenhum roxo porque o roxo ele não tem verde nem amarelo faz o roxo usando vermelho e azul e coloca um pouco de verde para não ficar aquele roxo muito roxo aquele roxão fica uma cor meio azulada que é parecida com a cor do céu limpa o pincel no pano e dá uma esfumaçada aqui ó na parte de cima isso aqui você está preparando o quadro para o acabamento final agora como já tem branco a gente já pode trabalhar a parte da campina tá essa parte lá do final na perspectiva você vai aumentar a quantidade de verde você vai aumentar a quantidade de branco quantidade de branco vai botar sempre um pouco de vermelho e vai botar também amarelo isso aqui não pode ser decorado porque isso muda tá de referência para referência isso aqui pode mudar bastante então não é para você decorar aqui não você vai decorar aprender a parte da mistura mas não pode decorar não pode decorar o efeito porque pode mudar bastante de um quadro para outro ó quebra a linha lá no fundo quebra bate aqui na árvore invade a árvore porque isso pode mudar muito de uma paisagem para outra então não são fórmulas mágicas que eu estou passando para vocês tá para dizer ah o professor ensinou que era daquele jeito e vai ser sempre daquele jeito nada disso beleza vai mudar muito conforme eu vou vindo para cá conforme eu vou descendo eu vou usando mais amarelo aqui na mistura e vermelho vou deixando o azul e o branco para lá e o verde pode até usar mais verde só que tem que aumentar a quantidade de amarelo aí você vai vindo para dar perspectiva tonal tá quanto mais vem para cá mais amarelo ó já vou entrar aqui com mais amarelo na mistura e vou botar um pouquinho mais de vermelho também não tanto mas já vou colocar um pouco mais de vermelho deixa eu aumentar aqui a quantidade de amarelo na minha paleta tudo é uma é uma regrinha né você viu que lá no fundo eu tinha mais azul e verde amarelo e vermelho e branco agora eu estou diminuindo o branco estou diminuindo o azul estou diminuindo o verde estou colocando mais amarelo e vermelho dentro da própria mistura para a cor acontecer dentro da própria mistura a pincelada agora já pode ser nesse sentido e você já pode aumentar também a quantidade de vermelho aqui na mistura teve uma pessoa que me perguntou essa pessoa vai saber se eu estava pintando em pé se a coluna não doía eu disse olha eu estou pintando em pé porque a posição o pessoal disse que gostava porque mostrava a mistura então é verdade eu estou misturando em pé e a coluna não dói não eu disse dói mas a gente está aqui para melhorar e como os vídeos não são longos então a gente vai continuar desse jeito mesmo beleza e eu estou fazendo isso por vocês tá fazendo isso por vocês então estou aqui me dedicando gastando meu tempo por isso que eu digo que quem puder fazer uma doação para o canal pode ser um valor de 10 reais 5 reais teve uma pessoa que ligou para mim essa semana disse olha professor eu fiz uma doação lá no seu canal digo opa valeu então teve gente que disse que queria ser membro mas que não podia ser membro porque não tinha cartão de crédito então quem não pode ser membro e não tem cartão de crédito pode fazer uma doação para o canal para o canal continuar crescendo o que a gente não pode é deixar esse canal parar o que a gente não pode é deixar esse canal parar e ele tem crescido todo dia tem entrado mais pessoas a gente continua no trabalho beleza então se esse canal está beneficiando você se você está sendo ajudado pelo canal então você também pode fazer algo para esse canal continuar firme e forte tá bom então se você puder fazer eu estou aqui me esforçando o máximo e o que eu peço de você é pelo menos um comentário se você está gostando aqui eu já estou acrescentando um pouquinho mais de amarelo para trabalhar essa parte aqui na frente claro que isso é uma paisagem simples até porque eu acho que não precisa trabalhar paisagens muito complexas porque para quem está começando não acho que é legal trabalhar paisagens muito difíceis é melhor trabalhar as faças mesmo e depois a gente vai aumentando o nível depois a gente vai aumentando o nível tá bom então galera estou colocando aqui o verde com o vermelho com o azul com o verde emeralda com o azul cobalto trabalhando essa parte aqui eu preciso ver mais ou menos o posicionamento da luz eu vou colocar a luz a sombra vindo para aqui para frente e aí eu vou trabalhar a luz aqui e sombra na casa lembrando que a linha do horizonte está passando na altura da porta ou seja a pessoa que tirou a foto ela está na altura como se fosse uma pessoa passando na porta então a linha do horizonte está aqui onde está agora o pincel por isso que essa linha de baixo subiu e essa desceu porque a linha do horizonte está na altura da porta ou seja a pessoa que tirou essa foto teoricamente falando ela seria uma pessoa que entraria nessa porta então você tem que imaginar a altura da porta e a linha do horizonte geralmente está na altura da porta que é a altura da pessoa que você imagina que tirou a foto que a gente sabe que ninguém fotografou nada aqui mas a gente tem que imaginar então o artista precisa usar a sua imaginação na hora de produzir o quadro claro que depois a gente vai fazer mais detalhes aqui vai jogar mais luz mas eu já estou trabalhando aí a questão do acabamento aqui já é a gente já chama acabamento não é o acabamento final mas já é um acabamento vamos trabalhar logo aquela parte lá no fundo como é que eu pinto aquela parte do fundo é a mesma cor dessa parte aqui só que com menos branco é azul, vermelho e verde só que mais vermelho e verde do que azul entendeu? então agora eu vou fazer essa mistura vou pegar azul vou mas não tanto porque aqui já está mais perto eu vou pegar bastante vermelho naquela mistura e já vou pegar verde porque eu sei que já está mais perto então já não tem tanto azul e agora eu vou pintar essa parte aqui atrás ela já não tem tanto azul porque ela já está mais perto então não tem tanto azul diz aí se você está entendendo se você não está entendendo se você está gostando se eu devo continuar se não está bom se eu deveria ser mais engraçado ou está legal porque assim tem alguns vídeos com alguns professores que são bem brincalhões bem divertidos eu sou um pouco mais sério eu até tentei ser um perfil engraçado brincalhão mas não estava sendo eu beleza eu não sou muito aquela pessoa espalhafatosa divertida eu sou uma pessoa divertida mas sou uma pessoa mais séria então eu vou continuar do jeito que eu sou mesmo desejo que isso não desagrade nem atrapalhe o canal mas é melhor eu ser o que eu sou porque aí dizem que você nunca consegue ser o que não é por muito tempo então é melhor nem tentar é melhor você ser o que você é mesmo para depois você não decepcionar as pessoas que ele conhece porque o ideal é que você seja a mesma pessoa em todo lugar por exemplo eu sou bem divertido aqui alguém diz poxa Alexandre está lá na live é tão divertido mas pessoalmente o cara é muito chato então é melhor você já ser chato logo no começo eu ser do jeito que você é porque você vai ser a mesma pessoa em todo lugar por isso que eu vou continuar com esse meu jeito assim de não ser muito divertido nem espalha fatoso porque é o meu jeito de ser então eu sou isso aqui mesmo tá uma pessoa assim que fala mais calmo eu sou assim em todo lugar beleza eu sou isso mesmo aí que vocês estão vendo em todo canto na aula em casa com a família com os amigos todo lugar não tem dois Alexandre não é um Alexandre só e eu quero agradecer muito comentário muito comentário se possível aumentar o meu canal já cresceu o Youtube já está compartilhando mais graças a vocês beleza então eu só tenho que agradecer tá pronto já coloquei cor nessa parte aqui do fundo olha aí aqui já está tudo pronto para acabamento eu vou trabalhar um pouco essa parte aqui da frente só que nessa da frente já vai entrar um pouco mais de vermelho tá já vai entrar um pouco mais de vermelho então eu vou vir para cá vou voltar para cá para o verde só que agora vai aparecer um pouco do barro está embaixo do verde então já vai entrar aí um pouco do vermelho vou colocar um pouco mais aí do amarelo vamos entrar aqui com um pouco mais de amarelo as cores que vocês estão vendo que eu não mudei são as mesmas beleza não tem essa coisa de dizer uma coisa e fazer outra que eu eu mata a cobre e mostro o pau né a gente fala e mostra que é desse jeito mesmo não precisa daquele montão de cores para você fazer um trabalho bem legal então ó já vou vir para cá lembrando que descendo aqui eu já vou avermelhando mais e eu estou ensinando um jeito fácil olha a pincelada também no sentido do gramado subindo e descendo perceba que eu não estou pintando de lado porque a marca do pincel já vai dando a sensação de gramado tá então por isso que eu não pinto na horizontal vou pintando já no sentido do gramado agora eu vou avermelhar mais ainda vou avermelhar mais porque aqui já está mais perto já aparece um pouco da terra entre a grama então aqui ó já vai ter aí um tom mais puxando para a cor de terra mais alaranjado porque tem grama mas aqui a terra já aparece porque você aqui está bem perto do final do gramado então tem uma lógica tá não é uma coisa acidental não tem uma ideia e é assim que você vai aprender se você passar a vida todinha pintando só de forma intuitiva você nunca vai aprender então você tem que entender o sentido das coisas para você começar a entender o processo senão você passa a vida toda e não evolui e eu acho que a intenção não é essa eu acredito que a intenção não é passar a vida inteira pintando sem entender o que está fazendo eu era o tipo do aluno que eu queria saber de tudo eu queria resposta não adiantava chegar para mim e dizer faça isso aqui mas eu queria saber por que por que eu tenho que usar essa cor por que eu não tenho que usar por que isso por que aqui tudo eu queria saber por que então esse foi o motivo que me fez entender os processos tá então perceba que eu coloquei mais avermelhado aqui nas pontas agora eu já vou dar uma mexidinha na casa deixa eu só dar uma apadinha aqui no pincel vamos trabalhar na casa na casa eu já vou mexer logo no telhado tá então eu tenho aqui o vermelho meu vermelho já está acabando eu vou repor essa é mais uma etapa o nome dessa fase é chamado de acabamento tá aí em cima dela é que vem o acabamento final vermelho com amarelo professor só vermelho e amarelo não tem que ter um pouquinho de azul e se possível ó pouquinho disso um pouquinho coloquei muito então cometi um erro tá perdi a mistura deixa ela para trabalhar na grama depois então eu vou voltar aqui para o amarelo vou fazer já em outro lugar ali se eu for fazer eu vou gastar muita tinta então eu já volto para cá e aqui ó só com o biquinho do azul tá então eu coloquei muito azul vou colocar aqui um pouquinho de branco também ó não ficou avermelhado eu volto aqui e boto um pouco de vermelho um pouco de amarelo lembrando que tem azul e branco aí nessa mistura tá e aí eu venho aqui ó depois a gente vai trabalhar a telinha aí não tem telinha ainda agora eu vou acrescentar um pouco de branco já que eu tinha dito para vocês que eu ia colocar a luz do lado de lá aí eu vou fazer aqui um brilhinho e vou dar uma iluminada lá do outro lado eu coloquei mais branco tá na parte do outro lado aqui eu vou tocar um pouquinho de vermelho vou dar só uns toquezinhos por aqui ficou muito rosa colocar um pouco de amarelo para alaranjar aqui você pode até usar vermelho francês para fazer essa parte aqui tá beleza aí bom agora eu vou trabalhar aí também a parte do a parte da árvore né agora a árvore já vai começar a ganhar forma é agora que o quadro começa a ficar bonito trabalha primeiro as folhas e depois trabalha depois trabalha o tronco eu já diminui o pincel aqui fui para um pincel menor o número 6 porque agora percebi que os detalhes são menores né então eu vou pegar aqui o amarelo já vou jogar ele aqui dentro desse alaranjado aí do telhado só que eu estou jogando só amarelo porque aqui dentro já tem vermelho já tem azul e já tem branco aí eu usei aqui e agora eu vou fazer fazer assim como se eu tivesse pode fazer tocando também tá mas aí eu vou preenchendo aqui colocar um pouquinho mais de vermelho não joga o último amarelo que é aquele amarelo com branco tá só deixa para jogar ele depois que o quadro secar aqui eu vou colocar um pouquinho de azul eu disse um pouquinho e coloquei muito é porque o azul ele é mais forte que as outras cores pronto deixa essa cor aí não tenha pressa não tenha pressa de querer ver o quadro pronto tenha muita calma que vai chegar a hora tá aquelas pessoas que começam o quadro já querem terminar terminam fazendo um quadro impressionista né não vão fazendo as camadas vão fazendo as cores aí você vai ter um domínio total da evolução do quadro beleza não tenha tanta pressa de terminar não faça uma camada espere secar igual eu estou fazendo aqui que você não vai perder o controle afinal você está trabalhando com tinta a óleo tá então tem que dominar a tinta porque se você não dominar ela ela que vale dominar você vai querer fazer as coisas ela não vai deixar então tinta a óleo a teoria dela é essa ou você aprende a dominar ela ou ela vai lhe dominar tá então ela é uma tinta meio brava né ou você tem paciência com ela e domina ela ou ela que vai dominar você entendeu a teoria aí da tinta a óleo é essa então você vai ter que aprender a dominá-la seja na lá-prima ou seja na pintura de camadas você vai ter que aprender a marca ideal o pincel você vai ter que aprender a dominar por isso que só o tempo né só o tempo é que vai é igual um cavalo bravo você não chega num cavalo bravo já monta já sai montado nele já sai andando você vai conquistando ele aos poucos vai aprendendo as manhas dele vai aprendendo o jeito dele tudo isso conforme você vai vivendo você vai dominando vai tendo suas próprias experiências certo com a tinta a óleo é assim pense que ela é o melhor cavalo que existe ela é a melhor tinta que existe mas ela é brava ela é selvagem ela é feroz então tem que dominá-la mas pra dominar precisa ter paciência tá tem que pegar a manha tem que ver como é que é o jeito dela o tempo de secagem tem que ter todo esse manejo tá são conselhos que eu tô dando a vocês aqui que vai além do que simplesmente a técnica que eu desejo que ajude vocês tá e lembrando que a gente vai trabalhar com a luz vindo da esquerda pra direita pra direita de lá pra cá essa parte que eu tô colocando é a parte que vai ficar embaixo tá a gente vai vir com os amarelos claros por cima depois beleza depois a gente vai vir com os amarelos mais claros aqui eu já coloquei um pouquinho mais de vermelho vai dando esfumaçadazinha perceba que no meu quadro não vazou tá a árvore não foi pra fora do quadro ela tá toda dentro do quadro você já pode pegar um pouquinho dessa cor e fazer isso aqui ó já dá umas sujeiras aqui ó onde vai ter a sujeira aí da árvore tá agora vamos dar uma trabalhada na casa dar uma trabalhada na casa deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algumas referências pronto a casa guia vai ser essa eu vou pegar aqui ó o branco muito branco o pincel tá sujo com o amarelo e aqui ó e eu já vou trabalhar a parte de luz usando a sujeira do pincel que foi do amarelo que eu tava pegando eu já vou dar uma clareada por aqui desejo que esse somzinho que tá tocando aí no fundo não bloqueie o nosso nossa eu achei melhor fechar a janela pra ver se esse som não entra porque senão o vídeo fica travado acreditam nisso uma vez eu tava aqui fazendo uma aula e o vizinho tava ouvindo uma música a música tava chegando bem baixinha aqui e o youtube não deixou monetizar o vídeo porque tinha música coloquei branco com azul tão vendo aí ó azul cobalto pouquinho de vermelho pouquinho de amarelo aí eu faço um cinza tá um pouquinho mais de vermelho pouquinho mais de azul e pouquinho mais de amarelo aí eu venho pra cá pra fachada pra parte da frente é o mesmo branco só que agora com azul vermelho e amarelo não se preocupe que a casa tá descendo aqui na frente é assim mesmo tá é a questão da perspectiva que além do horizonte tá na altura da porta por isso que a casa desce um pouco não é que a casa tá caindo não tá aqui eu vou colocar um pouco mais de azul e vou colocar bastante vermelho e amarelo pra fazer umas sombras aí na casa uma sombra aqui que é a sombra da telha umas sujeiras por aqui um pouco mais alaranjada essa sujeira alaranjada é como se fosse o barro né claro que depois a gente vai detalhar isso aí tá agora eu vou fazer o preto olha o preto como é verde com vermelho só isso difícil né verde com vermelho que não fica vermelho tá e fica mais bonito mais harmônico do que se você usar o preto não fica preto se você usar o preto não fica legal aqui eu vou jogar uma sombra verde aqui na frente que é a sombra da casa aqui também eu vou jogar uma sombra do lado de cá e vamos aproveitar esse verde com vermelho pra fazer o tronco da nossa árvore o verde com o vermelho faça bastante galho tá não faça pouco galho porque o IP ele tem muito galho falando que o quadro não tá nem perto de tá pronto ainda tá a gente ainda vai dar uma trabalhada legal na parte das folhas e tal ainda vai ter bastante luz nesse quadro inclusive vou ensinar vocês a fazer um caminho bem aceso como se tivesse bastante sol no caminho aí eu vou mudar essas cores aqui não vai ser exatamente essas cores vou usar o vermelho francês com o amarelo transparente pra jogar uma luz nesse caminho não vou me preocupar em fazer agora a parte dos amarelos claros eu agora vou pro caminho e aí eu vou mostrar pra vocês como fazer o caminho o caminho o degradê vai depender do branco ó eu vou pegar aqui o branco aí eu vou colocar amarelo nele deixa eu limpar bem aqui o pincel vou pegar muito branco com amarelo deixa eu pegar aqui também o vermelho depois eu vou substituir o alizarim pelo vermelho francês tá quando eu for fazer o acabamento final eu vou substituir porque eu quero um quadro muito bonito tá e eu vou caprichar pra esse quadro ficar próximo do fantástico aí realmente é coisa muito bonita mesmo sendo um quadrinho pequeno mas eu vou lutar aí pra ficar o quadro bem bonito vou pegar aqui o branco muito branco aí eu vou colocar aqui amarelo e um pouco do do alizarim e vou pegar aqui um pouquinho de nada do azul pronto aí eu venho lá no finalzinho do caminho ó deixa eu fechar aqui o final o caminho vai pra trás da floresta vamos deixar ele um pouco aqui azulado pronto aí eu vou acrescentando nele um pouquinho mais de amarelo e de vermelho conforme ele vai vindo aqui pra frente aos poucos tá sempre é bom fazer o caminho com curvas não é bom fazer um caminho reto evita o caminho reto tá ó amarelo e vermelho vou botar aqui um pouco mais de branco lembrando que a cor do caminho ainda não é esse tá a gente tá dá pra fazer direto professor dá mas eu vou seguir o passo a passo pra vocês fixarem bem tá vamos trabalhar uma camada após a outra aí a próxima a gente vai terminar parte por parte eu venho terminando o céu depois vou terminando beleza porque eu quero que vocês entendam o processo entende eu quero que vocês entendam o processo por isso que eu não tô acelerando demais se eu tivesse pintando pra mim eu ia direto e já terminava mas como eu tô pintando pra vocês entender o processo bem na lógica mesmo ó já que eu sentei mais vermelho aqui no final e você vai pincelar no sentido do caminho porque a marca do pincel já vai deixando a marca da estrada vindo mais pra cá pra baixo eu já tô deixando o tom mais avermelhado percebe que lá na frente não ficou avermelhado aqui já ficou quebrei aqui ó quebra o que eu falo é esfumaçar tá agora eu vou botar muito vermelho com um pouco de amarelo pra pintar os as barreirinhas aí ao redor do caminho olha aí pronto galera então a gente vai chegando aí ao final de mais uma aula a próxima a gente já vai vir terminando tudo tá desejo que vocês estejam gostando fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e lembrando que a gente tem também aí a parte de quem quiser ser membro do canal e você vai ter muito benefício a gente tá pintando agora uma bailarina pra quem é membro estamos pintando também uma negra pra quem é membro vamos pintar alguns pássaros pra quem é membro então quem é membro vai ter muito vídeo exclusivo tá então quer aprender a pintar uma bailarina vem ser membro do canal quer pintar uma negra vem ser membro do canal quer escolher um tema vem ser membro do canal tá mas se você também tá gostando do que tá acontecendo aqui você também pode se tornar um patrocinador do canal tá através do nosso pix eu vou colocar o número aí agora pra vocês quem quiser fazer alguma doação lembrando que esse número de pix também é o número dos meus dois whatsapps tá quem quiser enviar alguma tela pra avaliar quem quiser conversar comigo me conhecer melhor ok então é isso galera eu quero agradecer vocês por tudo fiquem com Deus e até a próxima aula que é a aula de conclusão que é a última fase aí do quadro tá bom fiquem com Deus e até a próxima aula tchau pessoal fiquem com Deus tchau 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 tchau